Oi gente, já estou aqui dentro do carro para a estação de trem, no cassino. Bom, já estou aqui dentro do trem esperando a partida, não é? Que vai sair agora às 12h, meio-dia e 18h, e chego lá no Campinho, mais ou menos, às 2h30. Vamos lá para a viagem para mim, encontrar a Sabrina, para a gente pegar o voo juntas. Hoje, faz um belo dia de sol, está fazendo aqui uns 22 graus. As meninas já embarcaram, a Rosala embarcou para a Bélgica para encontrar a Andressa, que está indo com o trem da Holanda para a Bélgica, se encontrarem lá para pegar o avião para a Dinamarca. E eu estou indo me encontrar com a Sabrina e o Champino. Bom gente, eu já cheguei aqui na estação de trem de Champino, agora eu estou aqui na Parada do Únibus. Olha, eu vou pegar um daquele horário ali de 15h, que leva até o aeroporto. Então, vou esperar aqui dar o horário, chegar o ônibus. O preço da passagem é 1,20€, eu já separei aqui. E é isso, estou esperando. Olha a estação e a Parada do Únibus. A gente já está aqui na lojinha, atrás de coisas. Sabrina. Oi! A gente tem ainda duas horas. Vamos ver se a gente acha ali uma Kiko. Continuar no vlog, né? Oi, gente, estamos agora no embarcador de Navarca. Vai ter duas horas e a gente chegar lá. Olha ali onde é que está o avião. A gente vai embarcar agora. Olha ali onde é que está. Sim, tá? Olha ali. É isso. Agora, vamos lá. Entendi Fazenda, sei lá o que. Estou tão enjoada. Encolem. Não pensa não. Não pensa no enjoo não. É melhor. O que eu vi, 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 o que eu vi. O que eu vi, o que eu vi, o que eu vi. O que eu vi, o que eu vi, o que eu vi. O que eu vi, o que eu vi, o que eu vi. O que eu vi, o que eu vi. O que eu vi, o que eu vi, o que eu vi, o que eu vi. O que eu vi, 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 o que eu vi. Se esconder eu sinto vergonha na cara de vocês, não é? Ardi! Arde na Dinamarca! Arde aí também? Arde Andressa! Arde! Pra frente e pra trás! Não tem um bar de alemão? Não tem um bar de alemão? Não, mas quando a gente foi eu e a Sabrina Tem um bar de alemão Não 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 tem um bar de alemão De nove horas da noite Quer dizer, é da noite né, mas em pé é dia Aqui vai até às dez, eu acho Não, não, hoje Depois pebrou pra cá Aqui a questão de um vinho do trabalho já daqui Tô falando vinte minutos da casa da Marisa Por isso que o garoto não sabe aqui Não, é que eu vou trabalhar ali na frente Na escola Chegamos! E já estamos fazendo uma festa aqui ó Olha a menina Com o bebê! Com o bebê! Fique! Fique! Olha a menina Olha a menina Com o bebê! Com o bebê! Olha a menina Com o bebê! Com o bebê! Com o bebê! É e você está confiando! Como é que foi? Olha, você tem que tirar o saco? E aí cadê? Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a bagunça. Vou mostrar a Bénda com a Marisa. Cheia de vinho Vamos roubar mais um vinho da Marita Porque assim leva, vocês sabem, é que nós Nós amamos É, querida É, querida Aqui, olha a bela Aqui, olha a bela Aqui, olha a bela Oi, peraí A gente vai provar a sâmbara Oi, peraí, a gente vai segurar aqui Oi Menina, vamos descobrir a bela da Marisa Que não foram embora A bela, a gira A luta, a luta É, espera, espera Eu vou aqui a descobrir a bela da Marisa A bela, olha a bela Mescaçada ali A luta da Marisa, tá aqui Achou Vamos descobrir a bela da Marisa A sua bela, Marisa, brinando Olha aqui, nua Pega uma dupe Como vocês querem Olha aí, olha aí, o que vocês querem Posso fazer onde elas Dee Não sei o que tá Vem lá, vem lá Vem lá Tem seu celular, vem lá 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 Vai farinho Vem lá 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 Parece a Mariana. Parece a Mariana. Está provada. É a Mariana. Chega. Está provada. Está provada. Está provada. Não sei o que sabe. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Está provada. Está provada. Está provada. Mentira, bicha. Não tem nada. Não tem nada. É álcool. Delone. Vamos levar. Delone. Vamos levar dois lados. Vamos fazer a mafia na adega da Mariana. Delone. Pega aí. A Sabrina pega um. Pega aí. Pega um. Então a Sabrina. É o quebra. É o quebra. É o quebra. quebra. É o quebra. É o quebra. É o tipo de costa. Vai. Tomou de costa. Eu não vou apagar não. Você tem que mandar porrada. Vai. Sobe você na frente. Tomou de costa. Ei, Sabrina. André. Vai rodar os dois. Lógico. Vou rodar para a mala. Um. 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 Coragem. Mulher. Vai. Um. Moleque. Um. 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 weiße. Eu vou na frente. Estimulho que está assistindo. Quem é esse? Quem é esse? No jogo do bicho! Vai, Anjali. Sabe a escadinha. Sabe a escadinha. Eu não consigo subir. A escadinha. A gente chega entrando contigo, não. Espera aí. Espera aí. Putada. Espera. Toma a peça. Está sim. Olha aqui. Olha aqui o bolo da Dani. Olha que linda. A minha tina passa aqui. Ao fim, hein? Ao fim, hein? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha especialista. Que lindo, bolo. Mentira que a cidade não tirou o bolo, filha. Olha as auxiliares. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí. A Carita. A Carita. A Carita. A Carita. A Carita. A dela diz o quê? Oi. E aí, minha de laranja. A Carita. A Carita. A Carita. A Carita. A Carita. A Carita. o que você acha? A outra está me chamando de anciã. Só que eu não aprendo mais. Naqui a ela vai dar piada, tá? Tem pés, tem puma, nem pode mais. Que poquitíssimo! Catiú se está te entregando não fez esse músico. Então, alguém está falando. É a Sabrina, não coloque coisas na minha boca. Solta. Eu posso por aqui, olha. Tchau, tchau